Futebol, a bola de ouro, tradicional festa de premiação aos melhores jogadores do mundo, também acabou sendo cancelada em função da pandemia do coronavírus. Um momento esportivo com o William Lopes. Oi Giovana, tudo bem? Boa noite a todos. A gente vai aproveitando esse espaço aqui, o nosso momento esportivo, para atualizar você com relação às informações ligadas ao esporte, tendo também essa pandemia em jogo. Enfim, olha, foi cancelada mais um evento, mais um evento foi cancelado. Trata-se da bola de ouro, foi em função da pandemia. Então nós não teremos este ano o prêmio, aquela premiação, aquela festa, para coroar o melhor jogador da temporada, o melhor jogador do ano. Então também é mais uma mudança com relação ao que vem acontecendo no mundo inteiro em função da pandemia do coronavírus. É um ano atípico, um ano com muitas mudanças em cima disso, evidentemente, até porque essa parte do esporte passa a ser secundária diante da importância da saúde das pessoas. E com tanta mudança, a gente está vendo aí que algumas competições também vão ultrapassar a temporada, ou seja, entrar em 2021 aqui no Brasil. Será assim? Outros lugares também? Por exemplo, nós não teremos também no final do ano aquele Mundial de Clubes da FIFA, porque a Libertadores, por exemplo, não vai ter tido ainda o campeão. A Libertadores vai ultrapassar a temporada, vai entrar em 2021 também. Então não tem como a FIFA organizar o Mundial de Clubes. Então é um ano diferente, sem dúvida nenhuma. Muitas competições aqui no Brasil estão voltando, os estaduais, nesta quarta-feira. Recomeça o Campeonato Paulista, destaque para o Corinthians e São Paulo, o Campeonato da Corinthians e Palmeiras no Grande Clássico. São Paulo também joga, o Santos também joga. Recomeço do Paulistão, recomeço do Galchão também. Enfim, as competições estão voltando ao normal dentro da possibilidade aí da segurança com relação à pandemia. Bom dia!